Música Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Washington Serqueira do PDT. Vamos aqui tratar de projetos que tem pautado o mandato do vereador. Vereador Washington, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso de poder estar aqui e poder participar dos programas e explicar para as pessoas aqui no TV Câmara tudo o que a gente está fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, nós estamos completando um ciclo de entrevistas, passando pelos 23 vereadores. Eu lembro que quando nós tivemos a última entrevista foi lá em meados de abril do ano passado, quando o senhor retornava à Câmara do seu período de licença, saindo então da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, onde o senhor era o titular da pasta, e tomando o mandato então com força. Como é que tem sido já um ano de Câmara como vereador? O que o senhor tem observado? E começamos a notar também que a sua produção legislativa vem ganhando força. Temos aqui bons projetos para comentar. Exatamente. A gente, é claro que é, quando a gente entrou na casa como vereador, era uma situação nova que eu vinha do Executivo, né? Vinha como secretário do Esporte e Lazer, e onde a gente também já estava acostumado, ou melhor, foi a minha primeira participação política, né? Foi como secretário, então a gente aprende muita coisa. Depois que você passa a voltar, ou está primeiro começando como vereador na parte legislativa, você também tende a aprender, você também tem que começar a se acostumar, e aprender muitas das coisas que o legislativo faz, propicia para as pessoas e pode fazer para as pessoas. É claro que quando você está na parte executiva, você define mais, você tem, vamos dizer como a gente brinca, tem a caneta na mão, você decide mais, e na parte legislativa, como vereador, você tem que correr mais atrás, você tem que negociar mais algumas situações, você tem que buscar, correr, ver a demanda que precisa da cidade. Então, são coisas novas, são diferentes. Mas a gente se acostumou bem, e claro que no começo a gente ainda, até aprender as coisas demoram a engrenar um pouco, mas agora a gente já está bem mais acostumado e já está dando um andamento daquilo que a gente está querendo mesmo, e botar os projetos que a gente tem ideias, e tenho certeza que vai ajudar muito aí em Caxias do Sul, na cidade de Caxias do Sul, com alguns projetos. Uma das suas iniciativas, que inclusive foi aprovada em plenário, que é uma grande repercussão pela imprensa local, é a ideia no legislativo de uma frente parlamentar voltada exclusivamente a combater e debater a situação da violência contra a mulher. E agora temos aí as bancadas indicando quais vereadores as representarão nessa frente parlamentar e posteriormente a escolha, então, do presidente. O que que levou o senhor a apresentar essa frente parlamentar? E até houve uma certa polêmica num primeiro momento que o senhor tinha feito uma frente parlamentar, digamos assim, de homens para problematizar a situação da violência contra a mulher, e foi colocado e questionado o porquê de o senhor não ter convidado a vereadora Denise Pessoa do PT e a vereadora Daiane Melo do PMDB, digamos, as parlamentares da casa, neste momento, para assinarem junto a proposta de criação da frente parlamentar. Depois acabou sendo esclarecido e a frente parlamentar agora é caminho para o início das suas atividades, digamos assim. Na verdade, quando a gente fez esse projeto, essa ideia da frente parlamentar, se tornou polêmico o caso disso. Mas no começo, quando veio a ideia, até, inclusive, veio da parte dos deputados estaduais da Assembleia, era do homem na violência contra a mulher. Mas era do homem. O que seria isso? A mulher já é automaticamente, já é natural de que ela combate essa violência. Mas o homem é um pouco, vamos dizer assim, o homem sempre deixa um pouco de lado. Ele não combate como a mulher faz. Então, a gente, quando veio do homem, para ser do homem, então tinha que ser só os homens para tomar essa iniciativa. Era só os homens. Então, aí foi que a gente, claro, não teria então assinatura das vereadoras. Mas, quando eu vi, e esse título também ficou, acho que, um pouco meio machista, e aí, eu achei um pouco meio machista toda a ideia, a gente falou, vamos mudar, vamos fazer, então não vamos tirar isso do homem. É que na Assembleia era isso, frente parlamentar do homem contra a violência à mulher. Exatamente, do homem contra a violência à mulher. No sentido de conscientizar, talvez, mais os homens, agressores. Mais os homens, exatamente, para os homens comprar essa briga. Para os homens tomarem a iniciativa. Então, a ideia era essa. Mas é que ficou um pouco essa questão, essa polêmica, então nós tiramos. Aí eu tirei, então, do homem. Fica só a frente parlamentar contra a violência, contra a mulher. Da violência contra a mulher. E, nessa questão dessa troca, eu esqueci de pedir a assinatura da vereadora Denise e da vereadora Daiane. Até na questão da Daiane, ela estava com licença, ela tinha falecido um parente dela, ela não estava nesses dias, estava de licença, de luto, e era só a vereadora Denise. E aí, acabei se passando e não pegamos a assinatura. Então, foi aí que causou um pouco a polêmica. Mas aí, depois eu expliquei, dizendo que a frente parlamentar era de uma forma. Nós mudamos, mas é claro, elas têm que fazer parte. Até porque elas sabem muito mais do que nós essa questão da violência contra a mulher. Então, elas estão muito mais à frente de nós. Mas é para que nós participássemos mais. Para que nós também se tomassem à frente, para a gente também participar e trocar ideias com elas. E até sugerir. A princípio, quem tem a ideia, quem faz essas frentes parlamentares, normalmente ele preside. E a gente, agora, depois das bancadas indicarem os seus vereadores, nós vamos fazer a primeira reunião. Até como sugestão, vou pedir para que ou a Denise, a vereadora Denise, ou a vereadora Daiane, que presida essa comissão. Essa frente parlamentar, digamos assim, que deverá entrar em funcionamento nas próximas semanas. Então, para que as pessoas entendam, até já falei, foi aprovado. Então, como o senhor mesmo colocou, haverá as indicações. E, posteriormente, a escolha do presidente, que o senhor mesmo já colocou em plenário, que gostaria de ver ou a vereadora Denise ou a vereadora Daiane, uma das duas à frente dessa... Frente, é. ...da frente parlamentar, com perdão pela redundância. Na presidência, então. Exatamente. ...da frente parlamentar. Mudando um pouco de assunto, vereador, nós temos aí um outro projeto de lei do senhor, que já tramita pelas comissões da Câmara, voltado a incentivar o cuidado para com os animais. E aí a matéria dispõe, então, que, em virando lei essa proposta, a Prefeitura Municipal estabeleça um percentual de desconto no IPTU. Ou seja, a pessoa que adotar um animal e o mantiver em boas condições, não abandoná-lo, terá direito a um desconto de IPTU por ano. Como é que tem sido a receptividade dessa proposta? Eu lembro que em outros municípios, como Porto Alegre, esse assunto foi debatido e gerou muita polêmica até. Se eu não estou enganado, em alguns lugares se falou até em isenção de IPTU, que não é o caso aqui. O senhor coloca, basicamente, um desconto simbólico no sentido de incentivar os bons tratos para com os animais. Exatamente. Essa é uma ideia, e é claro que eu não sou um expert na questão dos animais, tem até os vereadores que já atuam nessa linha. Mas a gente, nós somos vereadores que estão se posicionando e fazendo em todas as áreas. Mas eu achei uma ideia até, fiz uma pesquisa em outras cidades. Hoje, em Caxias do Sul, e não é diferente dessas outras cidades, até acho que no maior número, Caxias do Sul tem muitos animais, cachorros e gados abandonados. A gente vê isso nas ruas, tem muitos, as ONGs, a Soama, hoje, é superlotada. Não porque eles não querem, às vezes, tratar os animais como se deve, mas é pela questão dessa superlotação, eles têm uma dificuldade muito grande de poder cuidar dos animais. E isso, claro, isso reflete nos próprios animais onde é que estão sendo mal cuidados. Então, o que eu procurei fazer é ajudar, não só na cidade, em poder tentar tirar os animais das ruas, como também poder ajudar as ONGs e a própria Soama. que se cada família que adotar um animal de rua, mas é claro, o que seria? A família receberia das ONGs ou da Soama o animal já castrado, já vacinado, ou seja, em perfeitas condições. Essa família, ela adota esse animal, começa a cuidar, ela vai ter fiscalização, por parte da prefeitura, por parte dessas ONGs, ela vai ter a fiscalização. Se esse animal estiver em condições como as ONGs passaram para a família, ele começa aí de um tempo determinado, isso aí é a prefeitura, o executivo vai determinar. Disciplinar o percentual, no caso. O percentual e se ele está sendo bem tratado também, e o tempo que ele vai estar. Eu imagino aí de seis a oito meses que a família já está com o animal em casa e ele começa a ter descontos no IPTU. Então, um desconto, claro que é isso aí, é o executivo que vai determinar, mas eles já vão começar a ter descontos por ele estar assumindo um animal e podendo preservá-lo e cuidar de como ele merece para não ter problemas, tanto nas ruas como... Porque a gente estava fazendo uma pesquisa, hoje uma cadela no CIO, uma cadela que vai ter filhotes, ela tem, em média do ano, mais de mil. Se eu não me engano, o número que eu tenho, mais ou menos, que cadela tem. Gatos, mais ainda. O número é muito maior ainda. Se a procreação é intensa, né? É intensa. Por isso que ele estimula a castração. Exatamente. E isso não para. E aí acaba indo para as ruas e aí é questão também de saúde, questão de doenças. E daqui a pouco está uma criança ali brincando com o cachorro que não está vacinado, que está com algum problema, pode ser mordida. Então, tem que preservar em outras situações também. Mas eu acho que é extrema valia essa situação de que uma família adote esse cachorro, que cuide, como tem que ser cuidado. Claro que, como a gente falou, a fiscalização vai acontecer. E aí a família tem o seu desconto no IPTU. Um ponto que eu achei interessante, as pessoas sempre cobram, vão incentivar o sujeito que adote um cachorro. Mas o próprio texto do projeto de lei já prevê uma continuidade disso. Não basta o sujeito assumir o cachorro. Se em dado momento, cachorro, gato, enfim, um animal de estimação, se em dado momento ele abandonar o animal ou cometer maus tratos e isso for comprovado, ele imediatamente perde o incentivo do desconto de IPTU e inclusive recebe multa. Recebe multa. Quer dizer, não basta só o sujeito aparece com o cachorrinho ali ou o gato e diz assim, não, agora eu quero desconto. E depois deixa de lado. Precisa manter, né? Exatamente. Essa família que pega o cachorro ou ele vai no Amazonas ou na Soma pegar esse cachorro, ele já vai ser cadastrado, a família vai ser cadastrada e aí ela vai receber a fiscalização. Nesse momento que ela recebe a fiscalização e a fiscalização vê que ele está sendo maltratado, que ele não está sendo cuidado como deveria ser cuidado, que o cachorro está doente, está com algum problema, o gato, né? Eles pedem essa questão, vamos dizer, esse desconto do IPTU, eles não vão ter mais esse desconto e vão ser multados também. Aí a gente está determinando, tentando determinar ali a partir de 10 VRMs, mas assim, isso também vai ser uma questão também do Executivo, da gente conversar e definir alguns valores de multa, mas se realmente a família não tiver que cuidar, porque senão vai ser fácil. A família, ó, estou com um animal aqui, registro e tal, fico um pouquinho com ele aqui e aí já vou ter o desconto no IPTU, depois você larga o animal. Então, não é essa a questão, ele vai ser realmente fiscalizado e essa família pode até também pagar a multa. É, ainda que pelo processo de microchipagem que tem sido feito, pelo qual os dados do proprietário e do animal ficam junto ao poder público, se torna até um pouco mais fácil daqui a pouco esse controle, né? Pela própria microchipagem. Tem isso também na lei, que vai ter o cachorro, vai ser ou com microchips ou até com tatuagens, ou com qual situação que vai estar, vai ser o cadastro desse cachorro, desse animal, né? A gente fala cachorro porque é o costume, né? Dizer assim, mas fala-se mais de cachorro, mas é o gato, né? Mas é do animal em si. Animal de estimação. E de estimação, exatamente. E eu acho que o microchipagem seria o mais ideal. Mas é para ter o cadastro dele direitinho ali, para saber que é o animal que essa família tem. E já tem lá o registro, a família tal, está com o animal tal, e aí já sabe qual que é. E, ó, está sendo bem tratado, sendo bem cuidado, passou de seis meses, manteve esses bons cuidados com o animal, aí ela começa a ter o desconto. É, uma outra iniciativa que nós pudemos observar no decorrer das semanas pela Câmara, que o senhor traz também, é voltada a cultivar a execução do hino de Caxias do Sul nas escolas. Muito se fala, às vezes, até o povo gaúcho tem a cultura de cantar muito o hino rio-grandense, estádios de futebol, nos mais diversos ambientes. Vai-se anunciar o hino do Rio Grande do Sul, todo mundo para, conhece a letra e canta com propriedade. O senhor chama a atenção para o hino local de Caxias do Sul, para que ele aconteça, sobretudo, ali, marcando o dia do município, 20 de junho. Então, nesse período aí, na semana de Caxias, sempre ao início de cada período letivo, de cada período de aula, digamos assim, e diariamente, antes de iniciarem-se as aulas, os alunos cantariam, então, o hino de Caxias do Sul. De onde surgiu essa ideia também de valorizar a ideia cívica local, porque em Caxias, aqui nas homenagens, na Câmara, é comum ouvir o hino de Caxias do Sul, mas pela cidade não é tanto assim, né? Exatamente, eu, começou assim, pela, pela, justamente quando teve uma sessão solena, que teve, não lembro qual, que tocou o hino de Caxias do Sul, e foi colocada a letra, né, para nós, vereadores. Uma colinha. Uma colinha, ficou a colinha ali, e eu vi, e na plateia também eu percebi isso. Praticamente, quase, era, acho que 1%, 2%, vamos dizer assim, das pessoas que estavam ali, que sabiam o hino de Caxias do Sul. E que a letra é muito bonita, inclusive, né? Exatamente, que ela é muito bonita. Mas não é tão simples de guardar. Não é simples, é verdade. É relativamente complexa. É muito bonita, mas ela é, é verdade, tem alguma, não é fácil de gravar, não, realmente não é fácil. Mas assim, e eu acho que, e eu sinto isso aí, eu percebo que realmente é muito pouco tocado o hino de Caxias do Sul, da cidade de Caxias do Sul. Então, como você bem mesmo disse, o povo do Rio Grande do Sul, quando canta o hino rio-grandense, poxa, eles cantam até muito mais eufórico do que o hino próprio nacional, né? E sabe, porque foi criada a cultura de ouvir o hino rio-grandense, já desde criança, desde pequeno, e se canta, e é muito bonito isso. Eu morei em muitos estados no país, e eu acho que é só no Rio Grande do Sul que tem essa tradição. Os outros até podem ter o hino, mas que as pessoas cantam... O pessoal não domina, né? Não domina, não, não sabe. Então, é só, é mais no Rio Grande do Sul. Então, e eu tentei, eu quero puxar isso também para Caxias, para a cidade também. Que a cidade aprenda a cantar o seu hino, para que as escolas passem para os seus alunos, para as crianças que vão crescendo, vão aprendendo o hino nacional, né? Que é o primeiro, o hino rio-grandense, e depois o hino da sua cidade, o hino de Caxias do Sul. Então, a gente tem que tentar ver, pelo menos na semana do aniversário da cidade, de Caxias do Sul, na semana que se coloque, antes das aulas, o hino de Caxias, para que as crianças comecem a escutar, comecem a aprender, e aí quando elas estiverem como vereador lá no futuro, né? Ou outra profissão, elas saibam o hino de Caxias do Sul. Cantem com tranquilidade. Cantem com tranquilidade, com certeza. Vereador, nós estamos chegando um pouco além do tempo do programa. Conseguimos trazer aqui boas propostas, o senhor trazendo essa questão do hino de Caxias do Sul nas escolas. Acabamos de tratar a possibilidade de, quem sabe, um desconto no IPTU para quem adotar um animal. Tratamos também da frente parlamentar em combate à violência contra a mulher. Quer dizer, o senhor tem passeado aí por pautas interessantes. Assuntos importantes do nosso contexto, tentando melhorar. E fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não tratamos até aqui. Faça suas considerações, digamos assim. Bom, eu tenho até um projeto que já virou um projeto de lei, que é a Semana do Conviver. Conviver, que quando eu estava como secretário de esportes e lazer, eu pude acompanhar e ver essa questão do conviver, como é bonito, como é importante para a cidade. Hoje tem mais de 3.200 alunas da melhor idade que participam desse projeto de conviver, alunas e alunos. Então, isso é justamente para as pessoas que já estão naquela idade um pouco mais avançada, mas que tem o seu lazer e tem o seu compromisso de poder ir lá e participar e conviver, como o nome já diz. Então, já é um projeto, já é uma lei que já foi aprovada. Isso também foi criação nossa. E eu acho que é muito importante elevar e presentear as pessoas, não só as que participam, mas aqueles também que hoje fazem funcionar. Hoje que tem um funcional, que são os professores que fazem conviver, ande e possa atender todas as pessoas da melhor idade. Então, nós temos esse projeto, nós temos algumas indicações aí que nós já fizemos ao prefeito e muitas, eu tenho mais de 50 indicações de problemas que acontecem dia a dia da cidade, onde meus assessores olham, onde é que eu passo nas ruas e vejo algum problema, algum buraco, entrego ou na Codeco, entrego ou na Secretaria de Obras, ou a questão da educação, entrego ou na Secretaria da Educação. Então, a gente tem mais essas indicações, que são muitas. Então, a gente está, e virão mais projetos pela frente. Agora, nós estamos tocando muito nessa questão de projetos. Tem alguns aí, eu acho que vai ser muito importante, que vai ser muito bem comentado no futuro. A gente vai deixar em off ainda, porque a gente está tentando preparar da melhor maneira possível, mas a gente vai poder fazer muito mais projetos aí para poder ajudar ainda e fazer com que a vivência, as pessoas da cidade vivam cada vez melhor. Vereador, eu quero lhe agradecer novamente e vamos, sem dúvida, já deixar aqui o convite para o senhor que retorne daqui a alguns meses. Nós temos aí projetos seus já em tramitação pelas comissões, aguardando pauta para apreciação de todo o plenário, votação. Sem dúvida, quem nos acompanha vai querer um retorno disso e também que todos acompanhem as nossas sessões ordinárias, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 45 minutos, que em alguma delas o senhor já pode dar uma pista desses projetos e depois comentar aqui de novo com um pouco mais de calma. Mais uma vez, muito obrigado, Vereador Rocha. Eu que agradeço, foi um prazer estar participando do programa, poder participar para as pessoas que estão nos vendo agora e ouvindo do que a gente está fazendo, do que a gente está podendo trabalhar e tem muito mais a render ainda, tem muito mais a fazer e estamos à disposição da população, das pessoas para poderem vir visitar o gabinete e dar dicas. Acho que mais do que isso é uma troca de ideias e eles nos dão dicas para que, ou alguma reclamação, ou alguma demanda para que a gente possa solucionar e resolver o problema das pessoas. Então a gente está à disposição de todos. Obrigado, Vereador. Muito obrigado. Conversamos então com o Vereador Washington Serqueira, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação, até o nosso próximo encontro.